Vá lá, sou um sétimo amor e tens que ir trabalhar Acordas-me com um beijo e um sorriso no olhar E levantas-me da cama, depois tiras-me o pijama Faço a barba e dá na rádio o Zé Cida a cantar Apanho um autocarro, vou a pensar em ti Tu que levas os miúdos ao jardim infantil Chego à repartição, dou um beijo no escrivão E nem toco a secretária que é tão boa A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e banais Basta um sorriso, um simples olhar Um modo de amar a dois Um modo de amar a dois E às cinco e meia em ponto Telefonas-me a dizer Não sei viver sem ti amor Não sei o que fazer Faz-me favas com um chouriço O meu prato favorito Quando chego para jantar Quase nem acredito Vestiste-te de branco Uma flor nos cabelos Os miúdos na cama E acendeste a fogueira Vou ficar a vida inteira A viver dessa maneira Eu e tu E tu E tu E tu E eu E tu A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e banais Basta um sorriso, um simples olhar Um modo de amar a dois Um modo de amar a dois Um modo de amar a dois A pouco e pouco se constrói um grande amor De coisas tão pequenas e banais Basta um sorriso, um simples olhar Um modo de amar Um modo de amar Um modo de amar a dois